A gente está falando aqui de Nicarágua, aliás, na minha paróquia aqui em São Paulo, o Bom Jesus do Braz hoje na homilia se falou exatamente sobre essa perseguição às igrejas, ao catolicismo na Nicarágua e foi uma homilia muito boa, avisando aos cristãos não votem em quem não defende valores cristãos, quem é a favor do aborto, quem é a favor de legalização das drogas, quem não defende valores da família, foi uma homilia mais uma vez excelente. E todo mundo sabe o que está acontecendo na Nicarágua, o ditador, e essa palavra o Augusto deixou muito claro, o ditador Daniel Ortega, amigo do Lula, está intensificando a perseguição a católicos. E aqui no Brasil, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, não viu problema nenhum em devolver o mandato ao vereador curitibano Renato Freitas, do PT. No dia 5 de fevereiro, esse vereador liderou a invasão da Igreja do Rosário em Curitiba durante uma missa. Ele acabou tendo o mandato cassado pela Câmara Municipal. Agora, em decisão liminar, Barroso atropelou os vereadores de Curitiba e devolveu o mandato ao petista. Com isso, o ministro também tornou o Renato Freitas elegível. Ele é candidato a deputado estadual. Constantino, e a justificativa do Barroso chega a ser patética. E mais uma vez, a gente vê um ministro do STF desrespeitando a Constituição. A Constituição é muito clara. Todos são iguais perante a lei. Não há justiça racial. Não há justiça social. Há justiça. Então, o Barroso, mais uma vez, mais um ministro do STF, Constantino, rasgando a nossa lei máxima. Eles começaram lá atrás, exatamente com isso, quando o Lewandowski rasgou a Constituição para preservar os direitos políticos da Dilma, que sofreram impeachment. E é muito claro o texto. Então, de novo, é aquela história, né? Para os amigos, tudo para os adversários, a lei ou o arbítrio, que é o que eles têm feito. O deputado Francisquine foi caçado por criticar as urnas eletrônicas, basicamente. Nós temos o deputado Daniel Silveira, que muita gente tem perguntado se vota ou não nele, porque não sabe se ele vai poder assumir. E essa é uma questão importante nessa eleição para o Senado do Rio. E ele foi preso e perdeu os direitos todos por se exaltar num vídeo, sendo que ele tem imunidade parlamentar para quaisquer palavras. E aí ele recebe a graça, o indulto presidencial, está liberado de tudo, e mesmo assim está sendo perseguido. Então, está muito claro o que está acontecendo. O Barroso considerava o terrorista assassino, o Cesare Batiste, um inocente, e considerava o João de Deus alguém com poder transcendente. Ele quer empurrar a história, ele quer falar em nome da ciência, ele quer visualizar o Brasil do futuro, a sua imagem e semelhança. É uma arrogância, um pavão supremo jacobino. Essa é a definição desse sujeito, pavão supremo jacobino. Então, tudo isso é um escárnio. É um escárnio com a democracia, com o voto, com os parlamentos, com locais ou nacional. É tudo uma afronta, uma afronta. Não tem mais regra, não tem mais Estado de Direito. E eu volto a repetir, só para a gente não perder o hábito, e aproveitar a altíssima audiência, que o grande cúmplice, o grande culpado hoje disso tudo, chama-se Rodrigo Pacheco. Esse senador aí, covarde, pusilânime, que é cúmplice dessa turma, e que vai para as entrevistas falar, com aquela pose dele de estadista, com aquela voz. O Brasil tem as instituições funcionando muito perfeitamente, não haverá golpe, fingindo que não está tendo um golpe. As claras. E que o golpe vem desses que ele defende. Então, de novo, tudo isso, como é muito triste, é um capítulo sombrio, sombrio, da democracia brasileira. Mas quero crer que o povo brasileiro soberano, segundo a própria Constituição, que todo poder emana do povo, vai saber da resposta institucional, vai saber da resposta adequada.